Fala galera, beleza? Vamos dar sequência à nossa bagunça aqui nesse slide, tá? Bastante conteúdo para vocês, presta muita atenção. No último bloco, no finalzinho do último bloco, eu falava para vocês que a gente tem que estudar o 335 parágrafo segundo, tá? Deixa eu voltar aqui para uma telinha branca, 335 parágrafo segundo do CPC. O que é que diz o 335 parágrafo segundo? Quando ocorrer a hipótese do 334 parágrafo quarto, inciso 2. 334 parágrafo quarto, inciso 2. Que é quando o objeto litigioso não admite autocomposição. Havendo-lhe desconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para a resposta ocorrerá da data de intimação da decisão que homologar a desistência. O que é que isso quer dizer? Imagina uma ação de João contra Paulo, Pedro e Joaquim. De onde é que eu tiro esses nomes? Só Deus sabe. Vamos lá. João é autor, a ação é contra Paulo, Pedro e Joaquim. Portanto, há litis consórcio passivo, pluralidade de sujeitos no polo passivo da ação, pluralidade de réus. Como o objeto litigioso não permite autocomposição, Isso significa que o marco inicial para contestar é o artigo 231 do CPC. Se você for citado por mandado de citação barra oficial de justiça, seu prazo começa da juntada do mandado. Se você for citado por carta, pelos correios, o seu marco inicial para contestar vai começar da juntada do AR nos autos. Beleza? Imaginei vocês que o AR de Paulo foi juntado em 15 de 6 de 2023, o AR de Pedro foi juntado em 15 de 7 de 2023, e o AR de Joaquim ainda não foi juntado. Joaquim ainda não foi citado. Está difícil citar Joaquim, a gente não encontra ele. Ora, se a gente sabe que a regra geral para a abertura dos prazos pelo 231 é quando da juntada do último mandado. Quando da juntada do último mandado, ao contrário da regra geral do 335, Enquanto não juntar o mandado de Joaquim, Paulo e Pedro podem ficar tranquilos e não precisam se preocupar com o prazo para contestação. A regra geral é, só abre prazo para contestar da juntada do último mandado, do último réu quando há de disconsórcio passivo. Está lá no 231. Aí João, que de bobo não tem nada, fala assim, então eu vou desistir da ação em relação a Joaquim. E com isso, Pedro e Paulo já terão perdido o prazo para contestar, porque já passou muito mais de 15 dias que eles foram citados. Isso pode acontecer? Não. É justamente o que diz o 335, parágrafo segundo. Quando ocorrer a hipótese do 334, parágrafo quarto, inciso dois, o objeto litigioso não admite autocomposição, logo vai se aplicar o marco inicial para abertura do prazo para contestar com base no 231 do CPC. Havendo o litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação ao réu ainda não citado, o prazo para a resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a da existência. Se João desistir da ação em relação a Joaquim e ele pode fazer isso, o prazo para contestar de Paulo e de Pedro vai se dar da data de intimação da decisão que homologar a existência. Marco inicial para contestar pelo 335, parágrafo segundo do CPC, da intimação da decisão que homologa a desistência parcial subjetiva em relação a das partes da ação pelo autor. Beleza, galera? Ô, regra chata essa do CPC, Jesus Cristo! O 335, parágrafo primeiro e o 335, parágrafo segundo trazem duas regrinhas extremamente truncadas porque tem remessa ao 334, mas que vocês precisam saber, ok? Até para vocês poderem se defender de maneira correta no processo. quando nós estudamos litos consórcio lá atrás, vocês podem ter pensado assim, ah, professor, mas litos consórcio não tem mais chato, não tem tanta utilidade na prática, não tem? Está aqui. O sistema de determinação dos marcos iniciais para apresentação de contestação no CPC é um sistema complexo, é um sistema que demanda um raciocínio, não é uma coisa 2 mais 2, 4, tá bom? Então, foi isso que nós tentamos passar nos últimos blocos aí. Vamos avançar no CPC? Vambora. Artigo 336 do Código de Processo Civil 336. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa expondo razões de fato e de direito com o que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Meus caros, a contestação ela se rege basicamente por dois princípios. Princípio da eventualidade, princípio da concentração, princípio não, princípio da concentração da defesa. Esse princípio da eventualidade também é denominado dificuldade de dicção hoje, né? Impugnação específica. A defesa no Código de Processo Civil, no sistema processual civil, ela é sustentada, embasada, fundada nesses dois princípios, eventualidade e concentração da defesa. Primeiro, para falar sobre concentração de defesa e eventualidade, significa dizer que nós temos que abordar na defesa todas as matérias de defesa. eu não vou fracionar a minha defesa, eu não vou guardar argumentos para depois. A carta na manga, aquele documento crucial que chega na última hora, no meio do julgamento, não existe, tá? Isso é para questões excepcionalíssimas, com permissivo do código, dentro da margem de discricionalidade que o código permite. No ordinário do dia a dia, no tecnicamente correto, na sua peça de contestação, vocês devem abordar todas as matérias de uma vez ali. Matérias de fato, matérias de direito e direito probatório. além disso, vocês devem juntar as provas documentais pré-constituídas. A gente vai chegar nessa parte probatória lá na frente, mas só para dar uma pincelada, saibam disso, tá? Meus caros, nós podemos alegar em sede de defesa teses conflitantes. Podemos alegar teses conflitantes. O que isso significa? Eu posso, por exemplo, estar diante de uma ação indenizatória e começar com a tese de defesa que fala o fato não aconteceu. eu posso trazer uma negativa total. O fato não aconteceu. Esse fato na rada inicial não aconteceu. No entanto, se vossa excelência entender que aconteceu, ele não aconteceu desse jeito. Percebe? Segunda tese. não aconteceu. Mas se vossa excelência entender que aconteceu, não foi dessa forma na rada inicial que ele aconteceu. Foi de outra maneira. Se ainda assim vossa excelência entender que eu estou errado e que o fato aconteceu e aconteceu conforme na rada inicial, as consequências desse fato não são essas narradas na inicial. Então, primeiro, o fato não aconteceu. Tá, se aconteceu não foi desse jeito. Tá, se aconteceu e foi desse jeito, as consequências não foram essas. Percebe que você pode ter teses em certa medida conflitantes graças ao princípio da eventualidade. Subsidiariamente, você pode formular requerimentos. juiz, julgue a petição inicial inepta. Caso vossa excelência não acolha a inépcia, indefira a petição inicial por um outro vício tal. Se não foi hipótese de indeferimento por um vício tal, é hipótese de improcedência eliminar. Se não foi hipótese de improcedência eliminar, eu tenho que eu preliminar de mérito. se não conhecer da preliminar de mérito, no mérito, julgue improcedente. Se não julgar improcedente, portanto, julgar procedente, não é na medida requerida, é numa medida menor e, portanto, uma sucumbência recíproca. Então, tem várias teses de defesa, várias formas de se defender, tudo isso com base na eventualidade, na concentração da defesa ou impugnação específica ou impugnação especificada. Isso está positivado no 336, incumbe ao réu alegado na contestação toda a matéria de defesa sob pena de preclusão, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. vamos avançar. Meus caros, um dos artigos mais importantes do Código de Processo inteiro é esse artigo que a gente vai estudar agora, o artigo 337 do Código de Processo Civil, que revela para nós as famosas, conhecidíssimas, preliminares, de mérito. O Código de Processo Civil, ele tentou consolidar num rol as chamadas preliminares de mérito, que são matérias muito vinculadas a formalidades que devem ser alegadas antes do mérito da causa. portanto, antes de o réu debater se no mérito o autor tem ou não razão, geralmente negando, tem uma série de formalidades que devem ser observadas e que podem gerar indiferimento da petição inicial, extinção da ação sem resolução do mérito, improcedência liminar e etc. Vamos a elas. Incumbe ao réu antes de discutir o mérito alegar 1. Inexistência ou nulidade de citação. Meus caros, a inexistência ou a nulidade de citação pode ser chamada de uma nulidade absoluta do processo. Porque a inexistência de citação ou a nulidade da citação acarreta um vício gravíssimo no devido processo legal, que é um vício contraditório. Como é que uma ação pode ser julgada contra você sem lhe ouvir? Eu não estou falando de tutela provisória, porque a tutela provisória é deferida num primeiro momento, vai ter toda a discussão, vai ter todo o contraditório, e ela pode lá na frente ser confirmada ou não. E se trouxe algum prejuízo e não for confirmada, aquele que foi prejudicado vai cobrar do outro. Eu estou falando de mérito. Como é que uma ação pode ser julgada no mérito sem dar a parte contra quem vai ser julgado a ação a chance de se manifestar? É como se nós tivéssemos a procedência eliminar. Eu disse para vocês, em procedência eliminar, tudo bem, artigo 332. procedência eliminar não existe. Não existe. O melhor que você vai conseguir é uma tutela da evidência, que é a tutela provisória. Então, a inexistência ou a nulidade de citação é um argumento para eliminar de mérito. Antes de eu discutir se eu devo ou não indenizar alguém, primeiro, eu quero discutir um vício formal. Eu não fui corretamente citado. Ou pior, eu não fui sequer citado. dois, incompetência absoluta e relativa. Já já a gente vai aprofundar nisso aqui porque os parágrafos trazem prazos, trazem marcos, trazem gatilhos, mas a incompetência absoluta e relativa é o sistema de competências, artigos 21 a 25 e 42 e seguintes do Código de Processo Civil. 3 em correção do valor da causa, artigo 292 e seguintes do CPC, se houver qualquer problema com a atribuição de valor à causa, isso impacta honorários subvenciais, isso impacta da limitação da LID, isso impacta custas processuais, isso impacta a questão da gratuidade, uma série de questões relacionadas ao valor da causa. O valor da causa não é algo banal, não é algo bobo e deve, sim, ser objeto de observação detida na contestação. 4, inépcia da petição inicial, nós já estudamos aquelas hipóteses de indeferimento da petição inicial por inépcia, a inépcia gera o indeferimento, uma das hipóteses quando a conclusão e os pedidos não decorrem logicamente daquilo que foi descrito na ação, enfim, perempição, litispendência, coisa julgada. Meus caros, perempição, litispendência e coisa julgada, assim como a existência de convenção de arbitragem, constituem conjuntamente os chamados pressupostos negativos do processo. A existência de litispendência, mais de um alíde igual, de coisa julgada, uma decisão sobre isso lá de trás, já consolidada, conexão duas ações semelhantes com risco e decisões conflitantes e convenção de arbitragem, cláusula contratual que submete o processo antes de um processo judicial a um processo arbitral, jurisdição particular. A existência de qualquer desses fenômenos, de dependência e coisa julgada, conexão ou convenção de arbitragem, vai gerar a extinção do processo sem resolução do mérito. São preliminares de mérito. Perempição também, eu pulei aqui, mas a perempição também faz parte desse grupo. Inciso 9, incapacidade de parte, defeito de representação ou falta de autorização. Inciso 11, ausência de legitimidade ou de interesse processual. artigo 17 do CPC. Inciso 12, falta de calção ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. E, inciso 13, indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça, artigo 98 e seguinte do CPC. São, então, aqui, as hipóteses de preliminares de mérito. Preliminares de mérito, questões que devem ser avaliadas antes de entrar no mérito. e que geralmente vão conduzir, caso acolhidas, à extinção do processo sem resolução de mérito. Geralmente, mas coloque um asterisco aí porque não é sempre. Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos aos parágrafos do artigo 337 do CPC. É muito didático, tá? Vamos a eles. parágrafo 1º do artigo 337 do CPC. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada. Litispendência e a coisa julgada, eu falei, são pressupostos negativos. Litispendência inciso 6, coisa julgada inciso 7. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Sendo que na litispendência são ações concomitantes e na coisa julgada nós temos uma ação anterior julgada replicada posteriormente. Quando nós ajuizamos uma ação a gente ganha a ação forma-se a coisa julgada transita em julgado por ausência de recurso ou pela apreciação em último nível do último recurso interposto e forma-se a coisa julgada. Ou seja, aquela decisão ela se torna de certo modo definitiva. Eu não posso ter uma outra ação idêntica no futuro discutindo a mesma coisa porque senão a gente vai ferir a coisa julgada ou seja, a definitividade da decisão proferida. Parágrafo 2º do mesmo artigo 337 do Código de Processo Civil Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Isso é a identidade que das ações a partir dos chamados elementos da ação que são partes causas de pedir pedidos. Tudo isso está na teoria geral do processo que nós já estudamos. Parágrafo 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil A litispendência quando se repete a ação que está em curso Nós já vimos aqui portanto ações concomitantes. Parágrafo 4º Uma coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada e julgado. Olha só uma ação anterior julgada replicada posteriormente. Parágrafo 5º do artigo 337 Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas nesse artigo. Vamos lá? Excetuadas a convenção de arbitragem eu vou riscar tá? E a incompetência relativa e a incompetência todas as outras matérias do 337 podem ser conhecidas de ofício pelo juiz ou seja podem ser levadas em consideração decididas pelo magistrado sem provocação das partes sem ninguém suscitar o juiz pode do nada abrir o processo e olhar e falar tem uma coisa julgada aqui Beleza? Salvo a convenção de arbitragem e a incompetência relativa porque essas duas matérias o juiz não pode conhecer de ofício depende de provocação todas as outras podem ser conhecidas de ofício não dependem de provocação E por fim meus caros mas não menos importante parágrafo 6º do artigo 337 do CPC a ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem na forma prevista nesse capítulo implica a aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral portanto aqui tem um marco preclusivo se houver convenção de arbitragem entre as partes num contrato uma das partes não respeitar essa convenção de arbitragem não respeitar que deveriam primeiro submeter a arbitragem e ajuizar uma ação na justiça estatal e a outra parte não suscitar isso até a contestação vai se entender que houve aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral portanto se você é réu numa ação e você sabe que existe uma cláusula compromissória de arbitragem entre você e o autor da ação saiba que é obrigatório suscitar na contestação sob pena de preclusão isso também tem um tratamento relativamente semelhante em relação a eu vou pular aqui a competência relativa depois dei uma lida no artigo 63 do CPC na competência relativa há o seguinte quando você é réu numa ação se você enxergar que há incompetência relativa ou seja que o autor distribuiu a ação em juízo incompetente relativamente você só pode alegar isso até a contestação se você não alegar até a contestação você não vai poder alegar mais e prorroga-se a competência inadequada porque o juiz de ofício ele não pode conhecer de incompetência relativa ele só pode conhecer de incompetência absoluta com a breve exceção que é naquelas hipóteses de contrato de adesão em direito de consumidor desde que a cláusula seja constatada de ofício como abusiva e só pode ser feito isso antes da citação do réu pelo juiz beleza galera tranquilo ajudei vocês aí espero que sim então nos últimos blocos nós vimos contestação ó marco inicial de contagem de prazo ó regras específicas mais agora no final preliminares de mérito beleza só pra sintetizar aqui o que nós vimos pra quem entendeu show de bola vai acabar o vídeo daqui a pouquinho a gente segue pra um novo bloco dando continuidade ao assunto pra quem não entendeu meus caros volta esse bloco volta o bloco anterior reassiste vai ler doutrina pega questões pra fazer manda uma mensagem pra mim tira dúvida eu tô à disposição importante que vocês compreendam o assunto e esse assunto é importantíssimo e super usual beleza bons estudos até a próxima nos vemos em breve tchau 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 tchau